O fato chamou a atenção e socou quem esteve no local. Maria José dos Santos Pepinelli, de 52 anos, foi brutalmente assassinada com 17 facadas pelo próprio esposo, Dival Pérez Pepinelli, de 55 anos. O crime aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira, em uma chacra da família às margens da estrada São José, em Mandaguari. Além de esfaquear a esposa, o homem ainda tentou matar o próprio neto, de 7 anos de idade, que passava as férias na casa dos avós. O garoto presenciou tudo e entrou em desespero. Depois do crime, Dival fugiu do local, enquanto o menino foi procurar ajuda. O crime foi descoberto depois que o garoto, de 7 anos, veio buscar ajuda aqui na rodovia. Ele veio até as margens da pista, conseguiu parar um veículo e pedir para as pessoas deste carro chamar a polícia. A polícia, então, foi acionada e também a defesa civil. Mas chegando aqui no local, nada mais pôde ser feito. A senhora já estava morta. E o garoto, com um corte na mão, foi encaminhado para o pronto-atendimento municipal aqui de Mandaguari. Ele toda hora pedindo sobre a avó e que a avó fosse com ele também para o pronto-atendimento. Infelizmente, a gente teve que anunciar que a avó dele estava morta. O autor do crime foi preso logo depois pela polícia militar em uma mata a poucos quilômetros da residência. Dival Pérez Pepinelli já havia sido preso por porte legal de arma de fogo e respondia o crime em liberdade. Algum tempo atrás, ele já foi preso com uma arma de fogo, com um revólver. E, na ocasião, ele confidenciou os policiais que teriam adquirido essa arma para dar cabo da sua família. Ou seja, para eliminar sua família com essa arma. Preso em flagrante. Nós estamos comunicando o flagrante ao juiz da comarca. E ele deverá permanecer preso à disposição da justiça da comarca de Mandaguari. O fato dele já ter passagens pela polícia por porte de arma agrava a situação dele? Com certeza, né? Agrava a situação que já registra uma passagem pela delegacia de polícia, inclusive a posse de uma arma de fogo, né? O crime já está dado como solucionado, né, doutor? Sim, com certeza. O crime já foi elucidado rapidamente. O homem tem problemas mentais e sofre de transtorno bipolar. De acordo com o neto, Dival matou a esposa porque ela abriu uma janela da casa que ele havia fechado. O senhor tem ideia do que o senhor fez? Não, não tem ideia do que fez. O senhor matou a esposa e tentou matar o neto? Não sei de nada, não. O corpo da senhora foi recolhido e encaminhado ao IML de Maringá. Já o acusado permaneceu preso e o garoto, depois de atendido no pronto atendimento municipal, recebeu alta. O velório e sepultamento deve acontecer nesta quinta-feira em Mandaguari. A inserir a TV banquisite para o neto, e já o acusado permaneceugicamente. Onde não acontece? O Kleino jakiś box inclinado